Olá, aqui é o Nathanael Oliveira e eu estou aqui para te dar mais uma dica de como otimizar o seu site para os mecanismos de buscas, em especial o Google. Eu fiz uma consultoria há um tempo atrás e quando eu cheguei nessa empresa eles falaram o seguinte, Nathanael, o nosso site simplesmente está sem nenhuma visita no Google, a gente está com um problema aqui, as visitas caíram, tem algum problema, me ajuda. Quando eu cheguei lá, a primeira coisa que eu prestei atenção e essa dica que eu quero dar para você é um detalhe muito simples, mas que faz toda a diferença no seu site, eu fui verificar se o site estava acessível aos mecanismos de buscas. Para minha surpresa, tão logo que eu fiz essa verificação, eu identifiquei que o site simplesmente estava totalmente bloqueado para os mecanismos de buscas, ou seja, não dava para receber visitas através do Google porque o site estava bloqueado. E o que foi que aconteceu? Eles estavam fazendo uma mudança de layout e quando eles fizeram essa mudança, algum programador, algum funcionário, enfim, bloqueou o arquivo que é chamado robots.txt. Esse arquivo é responsável pela comunicação entre o seu site com os mecanismos de buscas. Então, quando o robô, no caso o robô do Google, o Googlebot, chega em um site, ele vai verificar a existência daquele arquivo. E aquele arquivo é uma espécie de validação se o mecanismo de buscas pode ou não fazer a indexação daquele site. Enfim, estava bloqueado, por isso não estava recebendo visitas. Em três minutos eu mudei aquela linha de código e mais ou menos uma hora depois o site já estava sendo indexado novamente e as visitas voltaram. Um pequeno detalhe que fez toda a diferença. Então, no seu site, verifica se está acessível as mecanismos de buscas, se você tem um arquivo chamado robots.txt. Esse é um arquivo feito em um bloco de notas, um arquivo txt, que ele vai dar a informação para as mecanismos de buscas se deve ou não indexar o seu site. No próximo vídeo eu vou te ensinar como que você pode acelerar o processo de indexação do seu site. Então, te espero. Até a próxima.